Olá, eu sou a Sônia dos DelfiSins. Hoje, dedicada à Feira Vida Saudável, vamos preparar esta crepioca com tomate, queijos e oréculos. Uma refeição que basta apenas 15 minutos e vão ver que tem uma refeição super saudável e deliciosa. Vamos lá? Numa taça, vamos partir 2 ovos e vamos bater bem. De seguida, juntamos 2 colheres de sopa de farinha de tapioca, orégãos e mexemos bem novamente. Entretanto, vamos aquecer uma frigideira antiadherente e vamos verter a mistura de ovo e tapioca. Deixamos cozinhar por 1 a 2 minutos. Viramos a crepioca e deixamos cozinhar por mais 1 a 2 minutos. Vamos retirar o lume e vamos dispor a crepioca num prato. Distribuir meio queijo mozzarella light em rodelas e cerca de 6 tomates de cereja em metade. fechamos a crepioca e polvilhamos orégãos a gosto. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto